Olá, meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre reflexões e coisas que eu aprendi no último ano, antes do meu aniversário, que foi recentemente. Esse vídeo é pra ser mais ou menos um Maqui e Fala, vocês sabem que eu só fiz até hoje um Maqui e Fala que tá aqui, que eu falei sobre política e tudo mais. Hoje não tem um escopo muito especial a não ser as reflexões que eu quero fazer. Não vai ser um vídeo ensinando tutorial de nada, por quê? Porque não sei fazer, não estou disposta também a aprender. Aquilo que eu sei fazer, sei o que eu não sei, não aprenderei. Já vi vários vídeos como esses por aí. 25 coisas que eu aprendi antes dos 25, ou sei lá. Não, talvez seja 24 que eu aprendi antes dos 25, eu não sei. Nunca prestei atenção direito, pra ser muito sincera. Vão ser 34 coisas? Não sei, é provável que sejam menos coisas, mas eu vou falar um pouquinho aqui e aí talvez vocês se identifiquem com as coisas que eu tenho pra falar. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, que é o sininho que fica aqui embaixo, deixa o seu like, seu joinha e me conta. Pela gentileza, por que vocês não estão comentando os vídeos? Eu tenho visto que ultimamente os vídeos não estão tendo muito comentários. E comentário é a única coisa que faz a gente saber quem são as pessoas que acompanham o canal, né? A gente sabe que tem like e tudo mais, mas like não deixa a sua carinha. Eu não sei quem é você quando você deixa um like. Agradeço muito quando você deixa um like, mas não sei quem é você. Então comenta aí embaixo de onde é que você tá assistindo, se você se identifica com as reflexões que eu tenho pra fazer aqui hoje. E vamos para este vídeo. Eu não sei, na verdade, se esses vídeos são pra gente falar sobre as coisas que a gente aprendeu no ano que se passou, né? Dos 33 até os 34. Ou se é uma coisa assim, muitas coisas que eu aprendi desde que eu nasci. Então eu, como não vou seguir roteiro, vou fazer dando uma misturadinha nas coisas. Tirar a minha aliança, porque eu vou mexer com cosméticos. Primeira coisa, eu vou aplicar um hidratante que, por sinal, tá acabando. Então se vocês escutarem um barulho aí, tipo de peido, é só meu creme. Tá, queridas? Ai, não fez barulho, que bom. Eu tomei banho agora há pouco. E aí eu vou sair mais tarde, porque eu tenho umas coisas pra fazer. Então já vou hidratar a pele. Geralmente não aplico maquiagem, assim. A maquiagem que eu aplico todos os dias. Passo máscara nos cílios, né? Corrijo a minha sobrancelha, que ela é toda furadinha, assim, cheia de falhas. Basicamente é o que eu faço todos os dias. Hoje eu estou aqui pra gente conversar sobre a vida, né? Eu queria ter feito esse vídeo antes do meu aniversário, que meu aniversário foi dia 9 de outubro. Esse vídeo tá sendo gravado, ser muito sincera, eu não sei que dia é hoje. Acho que é dia 23 de outubro. Se quiserem me dar os parabéns atrasados, eu recebo com muito amor e carinho. A primeira coisa que eu queria falar, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, era relacionada com maquiagem. Vocês sabem que a Rihanna lançou uma linha de maquiagem, né? A Fenty Beauty, sei lá, não sei quanto tempo faz, 2016, 2017, não tenho certeza. E eu nunca fui uma pessoa muito ligada com maquiagem, porém, eu queria muito comprar a base da Fenty Beauty, mas é cara. E aí, pra uma pessoa como eu, que não usa maquiagem, tô pegando um lencinho pra limpar minha mão. Pra uma pessoa como eu, que não usa maquiagem constantemente, eu não acho que valeria a pena, mesmo sendo muito sincera, eu pagar 50, 45, 50 euros numa base que eu vou usar, sei lá, quantas vezes por um ano, né? E as coisas vencem, você não vai usar um produto vencido, porque faz mal pra sua pele. Então, eu preferi, por agora, que o meu dinheiro é todo, assim, muito contado, cronometrado pra coisas que são realmente, pra mim, importantes. Eu resolvi não comprar a base da Rihanna. Eu salvei o dinheiro pra comprar essa base, pelo menos umas três vezes. Aí eu cheguei lá na loja e falei, hoje eu vou comprar. Aí depois eu falo, quantos lanches eu poderia comprar com essa base, né? Resolvi não comprar a base. E aí, quando a gente tava em Budapeste, que é um vídeo que ainda vai sair, a gente foi pro meu aniversário pra Budapeste, eu comprei essa base aqui da NYX, que, na verdade, ela não é uma base. Eles falam que é um Tinted Skin Vell, Vell, eu não sei como é que fala. Vell, eu acho que o significado é Vell, que ela é, tipo, bem levinha e não é uma base, base mesmo, de verdade. Tá focando, meninas? Eu não sei. Olha, eu realmente nunca sei quando tá focando, porque tem uma luz aqui na minha frente, né, da janela, e aí eu não sei se foca mesmo. O nome dessa aqui, que eu odeio essas coisas que essas marcas grandes fazem, né? É, tirando a base da Rihanna, que eu saiba, a maioria dessas bases, produtos de beleza pra pele que eles têm. Quando eles têm linha pra pele negra, eles colocam o nome de comida. Essa aqui se chama Cinnamon Mahogany, acho que é assim que se pronuncia. É só pra dar uma cobertura muito leve, porque a minha pele, eu não tenho marca, muita marca, assim, quer dizer, eu não tenho quase marca nenhuma, vocês podem ver aí que eu acabei de tomar banho, então, enfim, a minha pele eu não tenho muito do que reclamar. Ai, antes de botar o hidratante, eu deveria ter limpado a minha pele com água micelar, mas, olha, vejam como eu sou uma boa blogueira. Não fiz, não farei. Vamos aplicar a base, e é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque como eu não tenho o hábito de usar maquiagem, cada vez que eu uso maquiagem, eu acho que a minha cara tá muito branca, tá muito fora do tom, mas, aparentemente, esse é o tom da minha pele, realmente. Se vocês ouvirem barulho aí atrás, é porque eu continuo na mesma casa, né, como vocês podem ver, é o mesmo cenário, mas agora eu tenho novos colegas de casa, e as minhas colegas de casa, agora são duas meninas, e um dos meninos que morava comigo, e elas amam cantar, e elas cantam muito mal, mas elas cantam muito alto. Então, se vocês ouvirem qualquer barulho aí, me perdoem, não tem nada que eu possa fazer, gostaria de saber o que posso fazer, não posso fazer nada, por enquanto, né? Vou pegar aqui o espelho pra aplicar a base, que eu não sei nem como é que você aplica uma base, né? Naquele vídeo que eu falei das democracias, eu fiquei nessa mesma conversa, que eu não sei pra que serve uma base, não sei o que, não sei o que lá, continuo sem saber, comprei, porque eu queria comprar a da Rihanna, pra me consolar, eu comprei essa daqui, que foi muito, muito barata, o pincel tá com cheiro de perfume, acho que foi 10 euros, enfim, as coisinhas em Budapeste são realmente muito mais baratas que em qualquer lugar que eu já tenha ido, aqui na Europa, eu não tenho um roteiro pra esse vídeo, e aí eu não queria ficar só falando de maquiagem, então eu vou fazer a coisa aqui, e vocês acompanham meu raciocínio. A primeira coisa que eu queria falar, era sobre autoestima. Quando eu vi essa base da Rihanna, eu fiquei muito tentada a comprar, porque não é que a Rihanna precise do meu dinheiro, não é verdade? A Rihanna é uma multimilionária, provavelmente, mas ela é uma mulher negra que, de certa maneira, tentou preencher essa lacuna do mercado, que não se importa com as mulheres negras e com a autoestima das mulheres negras. Pensando comigo mesmo, com os meus botões, eu entendi que eu não uso maquiagem, que eu não compro maquiagem, porque eu fui condicionada a acreditar que não existia maquiagem pra mim. Cada vez que eu ia, pelo menos, numa loja no Brasil, não tinha o meu tom, não tinha nada que servisse pra mim, então eu acabei me consolando, pensando, bom, maquiagem não é pra mim. E aí, só depois dessa evolução que a gente viu no YouTube, onde tem várias mulheres negras falando de várias coisas, é que eu entendi que, sim, maquiagem é pra mim. Um dos canais que eu sigo, eu falei naquele outro vídeo que eu não sigo nenhum canal de maquiagem, mas, perdoem o engano, é porque eu não assisto sempre, mas eu sigo um canal de maquiagem, sim, que é o canal do Tássio Santos, o herdeiro da beleza, que provavelmente toda pessoa negra conhece esse canal. Se não conhece, deveria conhecer, é um canal incrível. Eu não sei se eu tô aplicando certo, mas, enfim, não é muita minha preocupação. E também tô achando que a minha cara tá muito branca, amarelada, sei lá. Mas eu acho que não, porque realmente eu não tenho o hábito de passar essas coisas, e aí, qualquer coisa que eu passe, eu acho que tá demais. Mas, assistindo o canal do Tássio e outros canais, assim, onde tem pessoas negras que eu vejo, mesmo que elas não estejam falando sobre maquiagem, eu entendi que não, que a maquiagem também é pra mim, se eu quiser, e se também não quiser, não tem nenhum problema, porque a gente não é obrigada a usar nada, a não ser que você queira muito, a não ser que você tenha alguma coisa que você ache que precisa ser... Eu nem sei se a palavra certa é corrigida, porque, né, se você acha que tem alguma coisa que você não gosta, que te incomoda, por que não corrigi-la, ou disfarçá-la, ou seja lá que palavra a gente possa usar, sem parecer que a gente é um poço de defeito, quando não somos. Então, quando eu vi esses vídeos do Tássio, da Herdeira da Beleza, eu fiquei pensando, e todas as vezes que eu dei com a cara nas lojas, e falavam que, ah, não, não tem pro seu tom, porque o seu tom não sai, o seu tom não vende, e aí a Rihanna veio pra provar que isso é mentira. A empresa responsável por vender as maquiagens da Rihanna, ao redor do mundo, é a Sephora. E eles só podem vender se tiver todas as cores do mostruário, que eu não sei quantas cores são, ela lançou agora... Tinha uma base que era mate, se eu não me engano, e ela lançou uma versão agora hidratante. Eu acho que são mais de 50 cores. E eles têm que ter todas as cores, senão ela não aceita que se venda. Eu não sei se é a Rihanna, pessoalmente, que faz essa exigência, né? Mas, enfim, a coisa tá no nome dela. Portanto, eu acredito que, né, tô falando aqui como se fosse ela que tivesse falado isso, mas ela não me ligou pra falar, infelizmente. O problema da Rihanna, da base da Rihanna, é que não é barata. Não é barata pra mim, que moro aqui, que ganho dinheiro daqui, mas eu sou só uma estudante, né, então meu dinheiro realmente é contado. Mas, pro Brasil ainda é caro. Eu acredito que quando chegar no Brasil ainda vai ser caro. Então, temos a solução, mas temos um outro problema, que é o acesso econômico. Se vocês tiverem acesso a essa daqui da NYX, foi 10 euros. Eu não sei quanto custa uma base no Brasil, porque como eu tô falando, não usava base no Brasil. Ela é bem boazinha, já usei umas duas ou três vezes. E é isso. O que mais eu aprendi nesse ano? Eu aprendi que o meu cabelo é bonito. Isso eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu tirei o meu mega hair, que eu usei mega hair por muito tempo. E aí, na época que eu tirei o meu mega hair, meu cabelo tava muito estragado, né? Porque eu não cuidava muito bem do cabelo, eu só fazia trança pra colocar o mega hair. Colocava o mega hair, tirava, não hidratava. Hidratava, assim, né? Fazia os cuidados mínimos, muito raramente. Então, não tem cabelo que resista. E aí, foi um processo muito longo pra mim, de aceitar aquilo que eu sou. E aceitar o meu cabelo. E aí, aqui, eu não quero falar que uma pessoa negra que usa o cabelo alisado, ou que usa o cabelo com mega hair, seja menos negra que eu. Não é nada disso. A comparação aqui não é essa. A comparação que eu faço é entre eu, o eu do passado, e o eu de hoje, do presente, né? Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, que inclusive não postei, porque eu achei a qualidade do vídeo ruim, aí eu não tava com vontade de gravar de novo. Que era um vídeo a respeito de como as pessoas falam que o meu cabelo é mais legal quando eu tô de trança. E aí, eu aprendi que eu preciso dosar a minha paciência, porque realmente é muito complicado quando as pessoas querem ditar aquilo que é bom pra você. As pessoas acham que o cabelo é mais legal de trança, porque o cabelo de trança é um cabelo longo, que se aproxima do padrão liso e branco, que é aquilo que é visto como bonito pela sociedade brasileira. O padrão é eurocêntrico, né? E aí, tem a questão também do passar a mão. Quando você passa a mão no meu cabelo, que é crespo, você não vai sair sua mão na mesma hora. Você tem que ter cuidado pra não me machucar, pra não desfazer, enfim, o meu cabelo, né? Que eu gosto dele, sim. São várias questões que me fizeram pensar no porquê que as pessoas sempre me falavam isso, quando a primeira coisa que as pessoas deveriam pensar é que eu não pedi a opinião. Então, se eu não pedi a opinião, não é importante que as pessoas deem essa opinião. Mas, ainda assim, as pessoas se sentem no direito de vir até mim e dizer, nossa, o seu cabelo, gosto mais com trança. E aí, eu fico, tá, eu não te perguntei, né? Mas, enfim. Já que você falou, vem aqui que eu vou te falar umas coisinhas. Porque eu tento muito evitar esse embate, digamos assim, mas nem sempre é possível, né? Paciência. Eu juro pra vocês que eu não fiz um roteiro, eu sentei aqui pra gravar, porque faz tempo que eu não gravo vídeo de conversa, como vocês têm visto. A maioria dos vídeos do canal tem sido vídeos de viagem, porque a gente tem feito bastante viagens, que bom, né? Que a gente tá conseguindo fazer umas viagens por aí. Mas eu tô evitando gravar vídeos sobre coisas que eu gosto, porque eu tô num momento da minha vida que eu não quero confronto. Eu não quero encheção de saco, eu não quero fadiga pra eu fazer um vídeo sobre política, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho que fazer ele muito bem feito. E pra fazer muito bem feito, leva tempo. E aí, até que eu tinha tempo, mas eu não tava com vontade. Então, eu falo sobre essas coisas no meu Instagram, geralmente. Se você ainda não me segue, tá aparecendo aqui embaixo as minhas redes sociais, ou aqui do lado, eu não sei onde é que vai aparecer. É uma coisa engraçada que os meus amigos costumam falar, que lá no Instagram, as pessoas que me conhecem pessoalmente, falam que no Instagram eu sou muito mais despojada, muito despojada é uma palavra estranha, né? Eu sou muito mais, menos séria no Instagram do que eu sou aqui. Então, eu pensei, vou trazer o formato do Instagram para este vídeo. As minhas ideias lá são um pouco assim, meio confusas, mas no final todo mundo entende o que eu quero falar. Onde que eu parei com a maquiagem, né? Um pouco perdida. Eita, eu tinha que ter passado o primer. Primer é antes. Então, não passei o primer. E tô fazendo tudo muito certinho hoje. Vai ficar maravilhoso. Uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos, e aí, como eu nunca fiz essa reflexão, eu posso trazer aqui agora, é que eu tenho muita consciência de classe. Eu tenho muita consciência de onde é que eu saí, de onde é que eu vim. E como eu sou praticamente a única pessoa aqui nessa cidade. Eu conheço bastante brasileiros, mas eu não conheço nenhum brasileiro negro que tenha vindo para estudar. Nenhum. Tem? É, pode ser que sim. Eu conheço? Não conheço. Todos os brasileiros que eu conheço aqui são brancos. São do sul. A faculdade daqui tem convênio com algumas cidades do sul. E eu acho que também do sudeste. Então, as oportunidades que são dadas para pessoas virem, né, em processo de intercâmbio, são sempre para pessoas do sul. Pessoas do sul, em sua grande maioria, são pessoas brancas. Então, eu sou a única pessoa negra que faz parte desse grupo de pessoas brancas. E eu sempre evitei contato com brasileiros no exterior. Por quê? Porque eu sempre tive a impressão que essas pessoas, se nós estivéssemos todos no Brasil, eu não faria parte do círculo de amizade dessas pessoas. Então, eu pensei, bom, eu tô aqui fora, sem me virar, né, bem ou mal, eu, enfim, tô vivendo a minha vida. Então, eu não quero me aproximar dessas pessoas que não seriam meus amigos numa circunstância normal no Brasil. É um pré-julgamento que eu sempre fiz. E aí, esse ano, ano passado, na verdade, esse ano eu tô meio perdida. Ano passado, conheci uma menina que veio pra cá através do canal, a gente ficou amiga e tudo mais, e aí ela sempre me chamava pra ir pra outros lugares e tal, com grupos brasileiros. E aí, eu falava, nossa, sem vontade, né? Um dia, eu tava aqui, sem fazer nada, ela me chamou e eu falei, acho que eu vou. Falei com o Daniel, aí ele, ah, vai, porque você sempre reclama que você tá se sentindo sozinha, não sei o quê. E aí, eu, é, acho que eu vou dar essa chance. E aí, quando eu saí nesse dia, eu conheci várias pessoas que me apresentaram a outras pessoas e me surpreendeu. Foi melhor do que eu imaginava. Me fez ver que, sim, tem pessoas que são exatamente aquilo que eu imagino que elas sejam, mas tem tantas outras que não são aquilo que eu imagino que elas sejam. o que aconteceu comigo, vou passar... Esqueci o nome desse negócio. Esse gel da Kiko, não sei se tá focando, meninas, mas já mostrei em outros vídeos. Então, o que eu aprendi é que as pessoas podem e vão te surpreender, positivo ou negativamente. Eu espero sempre que seja positivamente, né? Fiz grandes amigas nesse período e foi muito bom pra mim perceber que as pessoas, apesar de virem de experiências diferentes da minha, das minhas, na verdade, essas pessoas estavam dispostas a ouvir, a entender. Eu não fico dando palestra no meio dos meus amigos, né? Ah, não, senta aqui que hoje eu vou falar sobre racismo. Não, como a gente vive realidades e situações diferentes, às vezes, muitas vezes, quando me perguntam sobre a Itália, o que que eu acho, eu não vou ficar mentindo, né? Então eu falo, ah, não gosto por isso, por isso, por isso. Ah, isso aqui é assim, assim, assado. Então, eu entendi que essas pessoas tinham disponibilidade pra ouvir e estavam querendo ouvir aquilo que eu tinha pra falar, porque não fazia parte da realidade delas. E essa foi uma experiência muito boa pra mim nesse ano de 2019, né? Sei lá em que ano que a gente tá. Acho que é 2019, é. Tô perdida, assim, no tempo, porque quando o ano letivo vir aqui, que é geralmente em outubro, começa o ano letivo, pra mim, na minha cabeça, já é outro ano. Então eu já tô em 2020, mas estamos em 2019, teoricamente. Nesse ano de 2019, nós casamos aqui, né? Que não se casa sozinha. Eu achei engraçado a gente falar, eu casei. Não, eu não casei. Nós casamos, né? Um casal se casou. Então a gente se casou. O casamento foi uma experiência muito incrível, porque a minha irmã pôde vir pro casamento. Também tem um vídeo aqui em cima. Foi muito bom, porque ela nunca tinha saído do Brasil, ela não conhecia nada por aqui. A gente conseguiu mostrar algumas coisas pra elas. Meus amigos também vieram. Foi muito bom. E aí, desde que a gente se casou, eu não sei se o meu marido tem cobrança, sinceramente, eu acredito que não. Mas as pessoas ficam me perguntando o tempo inteiro, e a vida de casada? E os filhos? E não sei o quê. É uma coisa engraçada. Até falei num red, não sei quantos cards vão caber aqui, quantos cards eu vou falar. Falei num red sobre questão de casamento, sobre questão de cobrança, vários reds, inclusive, na verdade. E aí, essa era uma das questões. Eu vou aplicar isso aqui, ó, que eu comprei recentemente. É um lápis de sobrancelha da NYX também. Tô comprando tudo da NYX. Por quê? Porque eu amo a NYX? Não, porque eu não achei outra coisa pra comprar e também porque tava mais barato. Assim que a gente trabalha. O lápis que eu gosto é realmente esse aqui da MAC, que é o Spicked. Só que daí ele acabou e aí eu comprei esse aqui da NYX, que se chama Expresso. Por quê? Porque a NYX gosta de botar coisa de comida nas maquiagens de gente negra, né? Eu vou ter que boicotar a NYX. Achei diferente isso aqui, que tem uma esponjinha, ó. Não é esponjinha, é uma escova. Tá focando, meninas? Esse aqui realmente não estava focando. Enquanto que o da MAC é tipo de aplicar a máscara nos cílios. Aqui ainda tem um pouquinho. Eu misturo os dois e isso aqui eu achei uma bela bosta. Não serviu pra mim porque, sei lá, é bonito, mas não vai funcionar. Pra mim, não deu certo. Portanto, nada. Sim, sobre a vida de casada. E aí as pessoas ficam me perguntando Ai, como é a vida de casada? A vida de casada, pra mim, pra gente, é a mesma coisa que a vida de solteiro. Por quê? Porque a gente já morava junto, praticamente. Pelo menos na época que eu morava no Brasil, não era comum que as pessoas morassem juntos, sem serem julgadas, né? Sem serem mal vistas. Ai, nossa, meu Deus, fulano de tal está morando junto. Que escândalo para a sociedade brasileira. E aqui, é muito mais comum que as pessoas morem juntas do que se casem. O que eu acho muito saudável porque você não conhece o seu namorado. Você não sabe quais são os hábitos do seu namorado. Você não sabe como é conviver e dividir a sua vida com o seu namorado, namorada, namorada, de alguém que em conjunto vocês se escolheram para dividir a vida. É muito fácil a gente namorar alguém estando na casa dos pais, por exemplo. Vocês se encontram e vão comer uma pizza. E aí no final de semana vocês passam o final de semana juntos e aí depois o cara não vai para a sua casa. E o depois? E o dia a dia? E a louça na pia? E o banheiro? Quem lava? E a roupa? Onde é que ela fica? Então são essas pequenas coisas pelas quais eu recomendo que as pessoas se puderem morem juntas porque aí você faz o seu test drive, né gente? Porque namorar 50 anos morando separado ainda assim não é garantia de que você conheça a pessoa. E também morando junto não é garantia de que você conheça 100% uma pessoa porque somos mutáveis, né? Somos seres humanos então a gente muda todos os dias. Mas a chance de que você se engane com essa pessoa é muito menor porque você está ali convivendo com ela todos os dias. Então é isso. A vida de casada continua igual a vida de solteira porque a gente já morava praticamente juntos eu continuo morando aqui e as pessoas meu Deus você ainda não foi morar na Suíça? Não gente eu não mudei de país para casar eu mudei de país para estudar então eu só vou embora quando eu terminar o que eu estou fazendo aqui que inclusive já deveria ter terminado mas tem umas matérias aí que eu fiquei devendo então vamos lá botar esse negócio para frente porque eu preciso ir embora daqui. Uma outra coisa que eu aprendi recentemente foi a ler livros eletrônicos eu comprei um Kindle Amazon me patrocina comprei porque eu preciso de muitos livros esse semestre os livros físicos são muito mais caros que os livros eletrônicos os e-books não posso dizer que eu sou fã meu Deus vou trocar agora todos os livros de papel pelo livro eletrônico mas foi uma escolha bem pensada e eu até consegui ler alguns livros de entretenimento para mim entretenimento quando eu falo é livro que eu não preciso ler para a faculdade eu vou olhar aqui para baixo para poder fazer minha sobrancelha tem dia que eu faço a sobrancelha melhor que outros tem acho que hoje não é exatamente o dia que eu fiz ela melhor de todas mas está aí está feita né agora eu vou passar o que eu vou passar agora vou passar o delineador outra coisa que eu aprendi esse ano foi a fazer podcast se você ainda não ouviu o meu podcast ele só tem até hoje até esse momento quatro episódios mas foi uma experiência muito boa para mim muito interessante ver que eu poderia falar só assim sem pensar muito apesar de que eu sou uma pessoa muito tem que ser daquele jeitinho assim né bem certinho porque eu não gosto de fazer uma coisa eu prefiro não fazer do que fazer meia boca por isso que eu meio que parei de fazer porque estava sem tempo eu queria que ficasse perfeito não estava ficando perfeito o último episódio foi quando a gente estava em Nova York e aí depois de Nova York eu não tive mais tempo e aí quando eu tive tempo eu não tive vontade e aí enfim era uma coisa ou outra uma coisa ou outra mas eu quero retomar a segunda temporada digamos assim né porque foi uma experiência muito boa e aí como eu comecei a fazer podcast eu passei também a ouvir podcast e eu tenho alguns não são muitos que eu ouço talvez três ou quatro que eu ouço sempre que são podcasts geralmente relacionados com política questões da negritude com questões de racismo com questões feministas só que até agora eu não ouvi muita coisa relacionada com feminismo porque a maioria dos podcasts que eu consegui ter acesso até agora sobre feminismo são questões do feminismo branco feminismo branco e negro são duas coisas completamente diferentes se vocês tiverem alguma sugestão inclusive deixem aí embaixo de podcast ouçam o meu podcast eu vou voltar a produzir porque eu realmente gostei muito vou fazer o delineado aqui queria ter um lugar pra botar este negócio queria não tem não tem eu sou muito a rainha da gambiarra vocês não entendem o que eu fiz aqui pra botar o espelho outra coisa que eu aprendi na verdade eu já sei disso há muito tempo a maioria dos amigos que eu fiz no exterior são pessoas muito mais jovens que eu porque são pessoas que tiveram outras trajetórias de vida como eu falei outras oportunidades então essas pessoas chegam aqui muito jovens e aí no começo eu ficava pensando nossa eu não quero ter amizade com essas pessoas porque enfim o que é que essas pessoas tem pra me ensinar mas sim as pessoas tem muita coisa pra te ensinar independente da idade em que elas estejam né a gente tem sempre alguma coisa pra ensinar pro outro e também tem sempre alguma coisa pra aprender com os outros e eu acho que é uma experiência que ao menos uma vez na vida todo mundo deveria fazer que é conversar com jovens adultos né pessoas sei lá de 20 anos de 21 22 anos dê uma chance aos jovens adultos né outra coisa que eu aprendi recentemente e essa foi bem no meu aniversário acho que no dia 10 na verdade a gente chegou em Budapeste no dia 9 que era o dia do meu aniversário eu levei uma listinha na verdade de óleos essenciais que eu queria comprar porque eu queria começar a fazer aromaterapia por quê? porque eu acredito em aromaterapia na verdade é o que eu não sei se eu acredito em aromaterapia porém eu assisti uns vídeos foram vídeos da Nathalie Nery que é um canal que eu gosto muito né acho que todo mundo conhece e se não conhece também deveria conhecer que é o Afros e Afins e nesse canal a Nathalie tava fazendo uma série sobre aromaterapia e eu no começo fiquei meio assim tipo ah que tenho a ver aromaterapia que tenho a ver e aí depois de um tempo eu parei pra pensar um pouquinho e falei hum acho que eu talvez vou dar uma chance pra esse negócio comecei a procurar os olhos aqui nessa cidade que eu moro você não encontra nada não achei aqui daí comecei a olhar pela Amazon eu tava na Suíça nesse meio tempo porque eu acho que eu comecei a pesquisar isso talvez em agosto ia demorar muito acabei deixando pra trás só que daí quando a gente chegou lá em Budapeste eu me lembrei falei ah vou dar uma olhada aqui já que as coisas aqui são mais baratas e tudo mais o que eu tô fazendo aqui agora é colocando algodão dentro do meu colarzinho eu tenho um colar que eu tenho ele há muito tempo eu acho que não tá focando mesmo mas enfim é um colar que tem um espaço vazio dentro eu não tenho algodão em casa o que que eu tenho? cotonetes hastes flexíveis cotonete é marca peguei o algodãozinho dessas hastes coloquei aqui e agora eu vou pingar uma gotinha do óleo essencial eu faço isso todos os dias praticamente tem dia que eu esqueço tem dia que eu esqueço quantos óleos eu comprei? só dois porque eu queria comprar alguns que não tinham lá na loja é tipo uma farmácia e aqui tem um conceito interessante dessas lojas que não é bem farmácia ela é como se fosse um menino supermercado mas mais voltado pra cuidados pessoais e com a casa digamos assim eu comprei esse aqui que eu vi a Natalie falando que era pra situações de emergência situações onde você não se sente bem e que você tá muito inquieto e você precisa de uma coisa que te acalme imediatamente se chama Litzia Kubeba realmente o nome é esse em português também vou deixar escrito aqui embaixo e aí se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é de fazer aniversário eu tava muito feliz no dia do meu aniversário mas tem situações de viagem em que eu sou uma pessoa às vezes muito chatinha e aí quando eu tô com fome eu sou chata e aí quando eu tô cansada eu sou chata tem várias ocasiões da minha vida eu sou chata inclusive né acho que é uma virtude a gente admitir que nós somos falhos todo mundo é falho todo mundo tem lá as suas coisas que deve melhorar eu faço terapia não é à toa né pra saber onde é que eu posso melhorar isso aqui eu nem conversei com a minha terapeuta eu conversei bem depois com ela ela ficou muito surpresa que eu resolvi abrir os meus horizontes pra aromaterapia ainda não sei se vou continuar fazendo comprei um outro de alguma coisa que eu não lembro o que mas tinha um cheiro horrível que eu não vou usar aquele negócio de jeito nenhum ó vou botar aqui pra vocês verem é só uma gotinha e dizem também que não é bom você comprar o vidrinho transparente o que acontece é que eles estavam em caixas e eu não consegui ver o ideal é que ele venha em vidros escuros é um cheiro bem forte tem cheiro de capim cidreira e tô entendendo alguma coisa aqui não porque tá tudo em húngaro nada nada nadinha 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 é bem gostoso de usar eu não uso perfume geralmente bem raro eu usar perfume então eu comecei a fazer aromaterapia e surtiu efeito porque eu passei por situações nessa viagem onde eu normalmente me estressaria foi muito engraçado porque o Daniel ficava o tempo todo falando pra mim ai mas você tem certeza que você não tá estressada e eu tenho certeza assim plena calmíssima como se nada tivesse acontecendo e aí foram situações normais que acontecem numa viagem né mas aí nessas situações em uma outra ocasião eu estaria muito estressada foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida foi essa eu viajo bastante né vocês sabem então eu não tenho outra coisa a atribuir para além da felicidade de eu estar lá com meu parceiro de vida a gente se divertindo fazendo coisas que a gente gosta mas tem sempre alguma coisa que me deixa estressada porque eu sou um ser humano normal né ainda falando sobre a viagem vou passar a máscara agora durante a viagem eu senti uma coisa que eu sinto muito constantemente que é uma sensação de culpa por eu não ser a pessoa padrão que deveria estar nesse rolê que eu estou fazendo e aí eu me sinto culpada porque outras pessoas como eu não podem fazer aquilo que eu estou fazendo e aí essa é uma questão que eu levei para a terapia também eu me senti muito incomodada eu cheguei a chorar no meio da rua porque eu estava me sentindo tão feliz e eu estava pensando eu estou tão feliz aqui e nem todo mundo pode estar tão feliz quanto eu estou então eu me senti muito culpada não no meio da rua né eu estava sentada num bar mas é o meio da rua se você não está dentro de casa tudo é o meio da rua né e aí eu comecei a conversar com o Daniel sobre isso enfim ele é um homem branco padrão cisgênero europeu então essas questões são questões que eu acredito sinceramente que não permeiam a cabeça dele mas apesar disso esse é um dos motivos pelos quais a gente está junto ele consegue me entender perfeitamente quando eu tenho esses momentos aí e ele não consegue sentir na pele aquilo que eu sinto pelo óbvio mas ele consegue compreender o quanto eu me sinto angustiada e ele é sempre a primeira pessoa com quem eu converso sobre esses assuntos antes de levar para a terapia né mesmo assim levei para a terapia e ela falou eles falaram os dois basicamente a mesma coisa que eu não devo me sentir culpada por isso primeiro de tudo eu não posso consertar todas as coisas do mundo eu não causei esses problemas e aí eu também não estou aqui tirando meu corpo fora tipo ah se está todo mundo se ferrando e eu não estou me ferrando beleza que bom que eu não estou me ferrando eu não acho que essa seja a postura correta e não foi isso que nenhum dos dois quis me dizer mas o sentido era meio que assim você não está fazendo mal para ninguém enquanto você está fazendo bem para si mesma então por que você se sente culpada? e daí eu parei para pensar é tem razão eu não estou aqui eu não maltratei ninguém eu não roubei ninguém eu não menti para ninguém eu não trapaceei contra ninguém para que eu chegasse até aqui até esse lugar que eu estou aproveitando o meu aniversário porque eu me sinto culpada? e daí a minha psicóloga falou também uma questão que eu nunca tinha parado para pensar porque de fato apesar de eu estar aqui no YouTube eu não levo muito o YouTube como uma coisa a sério para ser muito sincera porque para você levar uma coisa a sério eu pelo menos para levar isso aqui como um trabalho digamos assim eu deveria ser remunerada como se isso aqui fosse um trabalho e não é essa a verdade né porque sim a gente recebe um pagamento pelos anúncios que passam antes do vídeo já deixei um vídeo aqui inclusive link sobre como é que se ganha dinheiro no YouTube é importante que vocês assistam esses vídeos para vocês terem uma ideia de que ninguém fica rico com o YouTube né se você for um YouTuber e você de alguma maneira consegue sobreviver com o YouTube não é por causa das propagandas que passam aqui mas é importante que você se quiser apoiar as pessoas que você assiste as pessoas que você gosta a sua maneira de apoiar é ou contribuindo com pessoas que tem vaquinhas né que é o meu caso eu tenho um link aqui do Padrinho que se você quiser apoiar será muito bem vindo o apoio é a partir de um real e existem outras maneiras entre elas assistir os comerciais aqui que não posso ficar falando disso porque senão o YouTube me pune mas enfim as pessoas fazem dinheiro fora do YouTube o YouTube é basicamente uma vitrine onde as pessoas né podem ver e chegar na gente só que aí a gente não é ninguém até que a gente tenha sei lá 50, 100 mil inscritos enfim apesar de eu não levar isso aqui como um trabalho eu acho que eu contribuo de alguma maneira pra uma sociedade mais consciente daquilo que a gente é porque eu falo de temas que sim eu falo de viagem pra muitas pessoas pode parecer que viagem não é um tema relevante eu também não tô aqui dizendo que eu viajar vai salvar o mundo da terceira guerra mundial mas eu estou num lugar onde as pessoas não podem estar e isso é político isso é um ato de resistência e daí também não tô aqui nossa meu Deus vou salvar todo mundo do mundo porque eu viajo entenda que não é isso que eu estou querendo dizer é um ato de rebeldia contra o sistema que nunca quis que eu passasse de uma sei lá ninguém na vida porque a sociedade brasileira é feita basicamente eu borrei a minha coisa toda esta merda a sociedade brasileira é desenhada de uma maneira que nunca permitiu que a gente saísse de fato do sistema escravocrata ele foi abolido né no papel por motivos que não foram piedade nem amor pelos negros nem nada disso são negócios né a princesa Isabel assinou aquela coisa lá porque a Inglaterra pressionava então apesar de eu não poder salvar o mundo viajando e também eu não achar que eu estou salvando o mundo quando eu faço um vídeo sobre política eu acho que existe uma contribuição minha para que a sociedade brasileira e as pessoas que conseguem me assistir quantos milhões de brasileiros somos nós? 200? não são os 200 que me assistem mas os que me assistem talvez especialmente pessoas brancas tenham mais consciência sobre os problemas que não são parte da vida deles todos os dias como por exemplo o racismo como por exemplo o fato de morar na Itália não ser um conto de fadas porque a Itália pode ser talvez um conto de fadas para quem é branco e aí eu também tenho as minhas dúvidas porque eu tenho amigas aqui que são brancas e elas ainda assim são tratadas de maneira diferente porque elas são brancas no Brasil o branco aqui é uma outra coisa né todos nós brancos e negros aqui somos latinos enfim já estou me perdendo já estou falando de outras coisas é que muitas das pessoas com as quais eu convivo aqui não passavam pelas coisas que eu passei na minha vida não sabiam exatamente como se comportar sabe que eu estou passando certo porque eu estou olhando para a câmera né querida meu Deus será que era assim mesmo acho que ficou demais esse negócio aqui que eu usei no outro vídeo tem um bronzer e um blush aí como já falei eu vejo as blogueiras passando assim ó tá 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 eu começo passando bem bonitinho só de um lado daqui a pouco eu estou fazendo assim ó na cara inteira é a vida né então eu acho que de certa maneira eu contribuo para que as pessoas tenham uma consciência de que nem tudo no mundo é a vida delas nem tudo no mundo é o umbigo delas nem tudo no mundo é como elas imaginaram que seria e essa é uma das coisas interessantes de morar fora que a gente se surpreende muito com a expectativa e a realidade né o que mais que eu aprendi então eu aprendi que eu não preciso me sentir culpada enquanto eu estou aproveitando de uma coisa que aconteceu na minha vida de bom na viagem de Budapeste isso teve presente mas eu consegui lidar com esse sentimento ao longo dos dias porque a gente passou vários dias lá seis dias eu acho então foi muito bom gente ai estou com fome minha barriga está rucando vou sair para comer eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu acho que ele ficou muito sem pé na cabeça porque eu sou assim espero que vocês gostem que se gostarem se inscrevam no canal compartilhem por aí com os amigos ah tem batom né para passar pera um batonzinha então é isso se inscrevam no canal comentem aí embaixo se vocês acharam que eu sou muito aleatória eu sou uma pessoa meio aleatória mesmo passem lá pelo padrinho que é a plataforma de apoio ao canal o apoio a partir de um real se você não puder apoiar o canal um outro apoio que você pode dar é compartilhando nas redes sociais compartilhar na verdade é uma das maiores contribuições para um criador de conteúdo porque daí a gente sabe que outras pessoas vão chegar aqui e deixar o seu comentário aqui embaixo também é muito importante para eu saber quem é você por que você me assiste por que você está aqui é isso a gente se vê no próximo vídeo um beijo tchau tchau outra coisa que eu aprendi esse ano é que espaços escarços eu estou achando que eu vou fazer uma bela merda aqui agora bosta